Pouco tempo antes dos portões serem abertos, uma pequena fila se formou na porta da PUC, o maior colégio eleitoral de Goiânia. Dona Marlene foi a primeira a chegar, quis evitar tumulto como o que teve no primeiro turno. Na outra vez a gente ficou numa fila lá embaixo, e aí falou que a entrada seria lá, e não foi. Aí, na hora que falou que era de cá, a menina virou uma boiada. Assim que os portões foram abertos, nada de confusão. O horário de atendimento esse ano foi estendido, e entre 7 e 10 horas da manhã, a prioridade foi dos idosos, que fazem parte do grupo de risco. A maioria dos jovens obedeceu a recomendação. O primeiro horário tem que ser respeitado, porque tem muito idoso ainda que tem para poder vir e voltar, que faz questão de vir e voltar. Então, a gente esperou um pouquinho mais, para minha sogra também poder vir junto, para vir pagar uma carona só. E aí a gente volta um pouquinho mais cedo, ela um pouquinho mais tarde, mas ainda dentro do horário. O uso de máscaras foi cumprido, e na porta de cada sessão, álcool em gel era distribuído para os eleitores. Tudo para evitar a disseminação do coronavírus. Em toda a cidade, 970 mil pessoas estão aptas a votar. Mais de 180 mil eleitores são idosos. E uma curiosidade, 36 deles têm mais de 100 anos de idade. Júlio César trouxe o pai de 74 anos de idade para votar. Mesmo com dificuldades para andar, ele não abre mão do dever de cidadão. É importante um cidadão, né? Que a gente não pode privar que se ele quer o desejo de votar. Então, a gente trouxe por causa disso. Obrigado. Obrigado.